Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Pra quem assistiu a cerimônia, né, já sabe, mas pra quem não assistiu, Ryan Gosling subiu ao palco pra cantar I'm Just Can, que é uma música que tava concorrendo na melhor canção original. Ele deu um show, eu acho que foi pra mim a melhor parte da cerimônia. Foi muito bom, ele roubou muito a cena, cara. Foi essa e o John Cena peladão apresentando o melhor figurino. Foi fantástico. Foi muito bom, véi. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cipal, um podcast. Pra quem não nos conhece, nós somos o podcast de entretenimento do Correio Brasiliense. Estamos aqui numa edição mais que especial. Como todas as outras que vieram. Como todas as outras que vieram. Nós temos uma edição que é ali, né, Camis, o cerne de todo fã de entretenimento. Quem gosta de filme, espera por esse momento o ano inteiro. Eu não tô falando desse episódio especial do Cipal Podcast, mas sim do Oscar. Também, também. Mas o Oscar, que é mais importante do que tudo isso. O Oscar, que é aquele momento que todo mundo ali fica na torcida, né, Camis? Todo mundo que gosta de filme. E hoje a gente vai fazer um episódio especial, porque a gente vai quebrar o espaço-tempo. É isso aí. É tudo, é todo lugar, é ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo. Pois é, gente. Einstein não conseguiu. Mas hoje nós vamos conseguir, porque a gente vai apresentar nossas apostas ao Oscar, ao mesmo tempo que vamos reagir sobre essas apostas terem vencido ou não. Eu sei que parece meio complexo, mas vai dar tudo certo. A gente vai fazer um truque muito clone do Chaves, lembra? E o que importa é que a gente vai tratar o Oscar e os seus filmes com todo o respeito que ele merece, com todo o nosso afinco. Isso aí. Zero piadas aqui, não vai ser um momento pra piadas. A gente não vai trabalhar com humor aqui. Profissionalismo, é. A gente não vai trabalhar com humor aqui hoje. Não, gente, brincadeira. A gente vai falar hoje sobre o Oscar, o nosso tema especial. Mas antes da gente começar, é importante que nos apresentamos. Eu me chamo Ronayri Nunes, tô aqui acompanhada da nossa querida Camila Germano. Oi, esse. Tudo bem, Camis? Tudo. Você tá se sentindo orgulhosa desse filho que você gerou, que é esse episódio especial? Sim. Porque eu tô falando dele há 30 anos, entendeu? Tô trabalhando nele, espero que fique bom. Você acha que vai dar certo? Tomara. Torceremos, tá? Está tudo na mão do Benja ou do Arthur no momento. Ah, é verdade. Então, Camis, que alegria tê-la aqui conosco. Outro ser, não menos importante. Pedro Ibarra. Hoje eu começo o episódio olhando pra vocês e termino o episódio de costas. Eu só queria dizer isso. Ih, ih, tudo bem com você, querido? Vamos voltar de costas. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Assim, tirando o fato do que a gente vai discutir aqui, vai me deixar um pouquinho irritado. Um pouquinho irritado. Mas você tá animado com os filmes desse ano? Vai dar aquela levantada na veia que você gosta aqui, vou dar aquela... Eu tenho um pouco de medo de você infartar a qualquer momento. Mas você tá animado com os filmes desse ano? Essa é uma lista, Oscar 2024, tem uma lista melhor do que a 2023? Menos óbvia, não? Eu acho que a lista de 2023 foi muito qualquer coisa, assim. Tipo, alguns filmes que até eram melhores do que os que estavam lá não foram por conta de campanha de internet e tal. E não sei, eu acho que... Por mais que eu ache que esse Oscar é tão carta marcada quanto do ano passado, e por mais que eu ache que ano passado tinha alguns filmes que nesse ano iam dominar, eu acho que essa lista tá justa e tá diferente por alguns aspectos que a gente vai discutir mais tarde. Você lembra quem foi o grande vencedor do ano passado? Não tava pra esquecer, foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, verdade. E estávamos aqui comentando sobre ele, inclusive. Eu, no caso, não estava. Eu, na época, era convidado esporádico. É verdade. É verdade. Hoje a nossa convidada esporádica tem nome e sobrenome. É Helena Dornelas. Prazer. Tudo bem, Helena? Tudo bom. Como você está? Tô bem, tô animada. Que bom. Gente, hoje a Helena tá aqui conosco porque ela foi uma das poucas pessoas... Lá da redação. Eu ia falar do mundo. Também. 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 A assistir quase todos os filmes, né, Helena? Foi. Foi o ano que eu mais assisti filme do Oscar. Por que que você fez isso? Acho que eu tava mais à toa do... Obrigado pela sinceridade. Já sabemos que a Helena é das nossas. Muito sincera. Bom, e aí a ideia, caro ouvinte, é que a gente, nesse primeiro momento, faça aqui algumas apostas e explique o porquê dessas apostas, principalmente, sobre as principais categorias do Oscar, né? A gente não vai falar do melhor efeito técnico de som, porque a gente não vai falar do melhor efeito técnico de som, porque a gente não entende, né? Eu, 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 eu também. Eu também. Eu também. Bom. Só pra lembrar, né, que... Ah, é, você aí que, você, é, você aí que está cortando o nosso podcast, se você quiser botar rapidamente o corte em que eu prometo que se o Oppenheimer ganhar o Oscar, eu farei um episódio todo de costas, não farei um episódio todo, farei meio, mas virei, tô... E virei vestido de Peaky Blinder, nessa segunda metade do episódio, de costas, não vai ter a máscara do cinema, mas eu vou estar vestido de Peaky Blinder. Muito bem. Bom, e aí a gente já vai começar, caro ouvinte, com o pé na porta, falando dos melhores filmes. Bom, eu acho que antes da gente falar nossas apostas, é importante relembrar que estão na corrida American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados... Uma pausa dramática pra criticar a Barbie sensuosamente, tudo bem. Assassinos da Lua das Flores. Da Lua. Da Rua. Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Bom, é, eu, caros ouvintes, tenho de ser honesto também, né, pegando aqui a deixa da Helena, e falar que até o presente momento, eu assisti pouquíssimos da lista. Então, a minha grande aposta vai ser um dos que eu assisti, eu só vi Barbie e Assassino da Lua das Flores, mas eu gostei... Mas eu gostei muito. Pela aposta dramática, vocês já sabem qual filme ele vai falar bem. É, eu gostei muito do Assassino da Lua das Flores, cara, que filmaço. É, e eu acho que o filme é um filme épico, que você assiste, sai da sala pensando meses, até hoje eu acordo e penso nele, não, tô brincando. É, mas é um filme muito importante, que fala sobre um tema histórico de uma maneira muito delicada e sem ser apelativa. E vocês viram, você viu, Pedro? E o que você achou? Eu acho que Assassino da Lua das Flores, cinematograficamente, é o melhor que tá disputando. Ih! Mas? Mas eu acho que ele ficou queimado pelo fato de ter 3 horas e quase 50 de filme. Ai, gente. E aí, e, 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 assim, é o Martin Scorsese do seu ápice. Assim, é um bom filme que envolve assassinato, crime, suspense, tensão, máfia e ainda optou por usar um tema que é meio ficção, meio verdade e fazer uma releitura de Tulsa, só que numa ótica indígena. Então, pra quem não sabe, Assassino da Lua das Flores conta a história de um grupo, de um lugar em que os indígenas encontraram petróleo e ficaram muito ricos e por isso o governo tem que pagar uma pensão pra eles pro resto da vida. Então, pessoas brancas começam a casar com esses indígenas pra tomar essa pensão que é vitalícia. E aí, esses indígenas começam a morrer e ninguém sabe como. Essa é a história base, mas são várias histórias dentro da história, várias famílias, várias questões. Nossa, você deu uma sinopse mais interessante do que a gente tá no Google. Ah, isso é um ponto. Ah, eu queria levantar isso aqui. A sinopse de zona de interesse do Google está errada. Está totalmente errada. Está falando que é sobre um romance, não tem nada a ver. E aí, eu posso me adiantar e já falar? Sim. O nome de interesse pra mim é o melhor filme. Não vai ganhar, mas pra mim é o melhor filme no quesito Oscar. Ele é um filme que tem um impacto social legal. Ele é um filme, ele é estrangeiro, que pode pesar pra ele. Ele é uma produção britânica. Você acha que vai pesar porque... Pesar pro mal. Não, mas porque todo lugar ao mesmo tempo ganhou ano passado. Mas não era estrangeiro. Não era. Ah, é verdade, não era, perdão. Não era, era uma produção de maioria chinesa, mas era americana. Mas era americano, não é verdade. Nesse caso, é uma produção do Reino Unido, mas entrou como filme... Eu acho isso um absurdo. Entrou como filme estrangeiro, porque o filme é falado em alemão. Ah. Bom, zona de interesse, pra quem não sabe também... Mas a anatomia de maquiada fala em francês mais do tempo. Alô, Google, tô falando a sinopse de verdade do filme. A sinopse é o seguinte, é uma família que... Que é a família do comandante que criou, que organizou o campo de concentração de Auschwitz. E ela vive muro a muro com Auschwitz. E é sobre essa distoância de realidades. E é um filme que fala muito sobre a Segunda Guerra, sobre os bastidores da Segunda Guerra. Mas mais importantemente, fala muito sobre o tempo atual. Em que muita gente tá fingindo que não tá vendo um monte de atrocidade que tá acontecendo pelo mundo. Pra mim, é o filme que tem a mensagem mais legal. E tem falas nesse filme que ficam na... Tá aí, um filme que você vai acordar todo dia pensando numa fala que tá nesse filme. Ele fica na cabeça. Tem cenas assim que você olha e fala, caraca, como é que esse cara pensou nisso? É o Jonathan Glazer, o diretor, que também tá concorrendo na melhor diretor. Bom, dito isso, vai ganhar o Oppenheimer. Porque o Oppenheimer se apossou de Barbie, conseguiu um bilhão de bilheteria. E aí se tornou um filme que tem... Ah, eu tenho um pouco de presença cinematográfica e um bilhão de bilheteria. É isso. Oppenheimer vai ganhar. Não, ela é só ser sincera aqui. Eu não acho que merece, de verdade. Mas vai ganhar. Câmis, sua aposta pra melhor filme. O meu coração pede Anatomia de uma Queda. Nossa, eu ia adorar. Porque eu achei muito bom, muito, muito, muito bom. E assim, é o tipo de filme que eu gosto, porque ele vai mais na realidade. Eu não sou muito fã de filme. Não é que eu não goste de filme mais histórico como os outros que tem na lista. Mas é porque eu sou mais... Eu gosto dessa coisa de realidade. Eu tenho um apreço maior, eu gosto mais e me divirto mais no cinema. E Anatomia de uma Queda, a história te prende muito. É tipo assim, é uma história de uma mulher que acaba... O marido dela acaba... Posso falar? Será? Dá spoiler ou não, né? Não, isso é... É porque eu não vi a cenótese, gente. Eu vi todos os filmes sem ler nada sobre a cenótese. Muito bom. E aí, a mulher, o marido dela morre. E a história vira em torno de se foi ela que matou ele ou não, entendeu? Então assim, tem mais mancias. É que ele cai de uma janela. Ele cai de uma janela e você não sabe se ele se suicidou ou se ele foi empurrado. E aí a história inteira gira em torno disso, dela no tribunal. E ela tentando provar a inocência dela. E você na própria tela não sabe se ela é inocente ou não, ou culpada. Então você passa o filme inteiro se convencendo do contrário ou de alguma outra coisa. Enfim, é um filme muito... Nossa, gente, sério. E o filme é falado também, é metade... Tem francês, tem inglês, tem um monte de coisa. Tem inglês, tem francês, tem um pedaço de alemão. É, mas é muito bom. Nossa, sério. Pra mim... E é com a mesma atriz de Zona de Interesse. É a Sandra Hiller que tá voando, merecer duas indicações. Nossa, senhora. Ela não foi, né? Ela foi indicada só em uma. Né? Ou nem uma? Uma. Muito bem, Helena. Sua vez de escolher o melhor filme. Será que todos teremos um palpite diferente, Helena? Ai, eu não sei. Porque eu não vi todos. Eu... Ué, Helena, eu te apresentei como a pessoa que assiste... Quase todos. Por favor. Porra, Helena. Eu não vi o assassino da Rua das Flores. Da Lua. Da Lua das Flores. Não vi esse. E não vi a anatomia de uma queda. Não vi esses dois. Tá bom, mas o que você viu? Qual você prefere? Pera, é na qual você prefere? Porque é o que eu prefiro é a Vidas Passadas. Ah, tá. Qual você acha que vai ganhar? Sua aposta. Eu queria que fosse zona de interesse, mas acho que não vai. Mas eu também queria que fosse Pobres Criaturas, que eu acho que não vai. E aí, se eu fosse apostar, eu acho que eu... Sei lá, pelo Oscar, pela trajetória dele, eu acho que ele ia no Assassino da Rua das Flores. Que é o que você não assistiu. Foi muito confuso essa opinião da Helena, gente. Não, tipo assim... Porra, Helena. É na minha aposta. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria nele. Mas não é o que eu gostaria que ganhasse. Tá, dentre os que você assistiu, qual que você acha que é o melhor? Ah, Pobres Criaturas. Por quê? Fale. Eu gostei muito do filme. Eu entendo que ele tem muitas críticas. Eu achei o filme muito, muito lindo. É sobre o quê? Porra. Conta. Vai. É que é muito complexo. Tem que explicar. É muito complexo. As tops do Google. Tem até errada. É que tá se descobrindo no mundo. Ela tem uma formação absurdamente diferente do ideal e do que deveria ser. Mas eu achei o livro... Um livro? Um filme muito feminino. Porque ele fala de uma trajetória de mulheres e das suas vivências no mundo muito real. E assim, eu conversei com muitos amigos meus que criticaram, falaram dos abusos dela. Mas a verdade é que é assim que é a trajetória da vida das mulheres, numa sociedade machista que é. Então eu acho que o filme merecia por isso. Eu achei ele muito real. Você acha que a Emma Stone vai ganhar? Eu espero que sim, né? Eu acho que sim. Você acha que quem? Eu acho que vai dar a Lili Gladstone. É? Em melhor atriz? Eu acho que vai dar a Lili Gladstone. Bom, então já pulamos, gente. Atenção. Melhor atriz, melhor atriz, melhor atriz. Ai, meu Deus. Me perdi. Me achei. Bom, vamos lá, Pedro. Você aí que assistiu mais coisas, quem é a sua aposta pra melhor atriz? É, pra mim é a Lili Gladstone. Eu acho que... Não, então. Eu tenho que explicar isso rapidamente. Eu não me baseio só no que eu gosto e o que eu não gosto. Se fosse só o que eu gosto, eu ia dar tudo pra Vidas Passadas. Pra mim foi um dos melhores filmes, um dos filmes que mais me tocou em muito tempo. Mas que não tá concorrendo ao de melhor filme, né? Tá concorrendo. Tá concorrendo sim. Ai, meu Deus. Vidas Passadas tá ali embaixo de open house. Ah, é verdade. Vidas Passadas conta a história de um casal de amigos, que são amigos de infância. Ai, eu vi o trailer, eu achei chatíssimo. Esse filme acabou comigo por dentro. Que eles se encontram em Nova York? Não, eles são amigos com 12 anos e meio apaixonados. Ai, com 24 anos, eles se encontram via Skype. E eles ficam muito próximos, quase que namorando via Skype. Só que ela mora nos Estados Unidos e ele mora na Coreia. E aí, quando eles fazem 36 anos, ou seja, 12, 12, pula 12 de novo, ele vai visitá-la em Nova York. Só que ele fala que, ah, não, tô vindo pra conhecer Nova York. Mas é mentira. Ele tá indo porque tem esse negócio não resolvido. E é um filme que faz jus à música do Lulu Santos. Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. É sobre a mão que é tônico, é tipo uma coisa linda. Bom, mas não estamos falando de vidas passadas. Sim, menino, antes de você continuar, tem uma dica de amigo. Tem o New York Times, olha como eu sou chique. Eu sigo, eu leio o New York Times no Instagram. Ele tem um quadro chamado Anatomia de uma Cena. E aí, eles fizeram essa semana a Anatomia de uma Cena, que os dois se encontram em Nova York. Mas me matou nessa cena. Pois é. E aí, a diretora, é uma diretora, né? Vai explicando como é que é. Eu vou chorar tudo nisso. É, pois é. Depois eu te mando o link, migo. Já, já agradeço. Bom, então, continuando. Só pra explicar. Por que que eu falo algumas coisas meio distantes do que vocês falam? Eu não me baseio só na minha opinião. Eu me baseio muito nas... Ele tem conhecimento. Ele é conhecedor. Nas premiações que vieram antes. Antes dessas premiações vieram algumas premiações que são muito importantes. O Clinic Choice Awards, que é o Sindicato dos Críticos. O Globo de Ouro, que é uma academia formada de jornalistas e estrangeiros. E por isso é a melhor premiação. Melhor que o Oscar. E o Sindicato. Sindicato dos Atores, Sindicato dos Diretores, Sindicato dos Produtores. Só não... Esse ano só não teve Sindicato dos Roteiristas, porque por conta da greve eles atrasaram o prêmio. Então a gente não vai saber quem é o vencedor do Sindicato dos Roteiristas. A gente vai saber primeiro o vencedor do Oscar e depois o Sindicato dos Roteiristas. Bom, no Sindicato dos Atores, quem ganhou foi a Lily Gladstone. A mesma que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama. Merecidíssimo. Muito merecido. Só que se a gente for colocar drama e comédia, eu acho que a Emma Stone é muito forte. O que pesa para a Lily Gladstone? A mesma coisa que pesou para a Michelle Yeoh, ano passado. A Michelle Yeoh ganhou cultura em todo lugar, ao mesmo tempo se tornou a primeira atriz asiática a ganhar um Oscar. Se a Lily Gladstone ganhar, ela se torna a primeira atriz indígena a ganhar um Oscar. E não binária, porque a cultura indígena dela não tem pronome. Então, ela se considera não binária, apesar de ela ser mulher e atender ao... No microfone, bebê. Opa. É porque eu falo tão alto que eu vou passando. Ela se considera não binária. Então, ela seria a primeira pessoa não binária e a atriz indígena a ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Isso é a cara do Oscar não prêmio. É, mas espera aí. Mas a cara do Oscar também não dá o prêmio, entendeu? Então, assim... É, e eu acho que a gente tem que ter cuidado, Pedro. Olha a viagem. Muito cuidado que as pessoas estão escutando isso e elas vão pensar que você tá falando que o Oscar vai premiar mais pelas características pessoais da pessoa. Não, mas o Oscar adora premiar por características pessoais. Gente, mas e a atuação? Não, mas aí... Mas a atuação, diga-se, todas elas estão merecendo ali. Todas ali merecem. A categoria tá muito bem disputada. É, mas tem que ter uma que atua melhor. É, mas... Independente da pessoa. Mas a gente tem muito mais a Annette Bening correndo por fora e as outras quatro brigando forte. Que brigando forte do que uma que se destacou demais em relação às outras. A pole position hoje é da Lily Gladstone e da Emma Stone. Qualquer uma que der é justo. Só que talvez o Oscar queira fazer essa boa, porque eles vão fazer a ruim no melhor filme. Eles vão dar a melhor filme pro Oppenheim. Meu Deus, eu vou gritar tanto na minha sala se isso acontecer. Meu Deus do céu. Não, mas eu queria falar da Lily Gladstone. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que ela fez uma atuação merecida de Oscar, porque ela tem um papel muito delicado. Pequena, a atuação é... É, exatamente. Primeiro que ela não é claramente a protagonista do filme. Ela é um papel muito importante, mas o Leonardo DiCaprio ali que tem essa presença... Ela vai engolindo o filme pelas beiradas. Isso, exatamente. E o papel dela poderia muito cair num papel de estereótipo, daquela índia sofrida. Mas ela não faz isso. É espetacular. E, inclusive, Pedro, você deve saber melhor que eu, foi uma estreia dela, né, num longa-metragem. Ela não tem... Ela só fazia episódios de série. Ela era bem atriz pequena, assim. Então, cara, a minha aposta é muito nela. E ator? Ator. Qual a sua aposta? Você vai ganhar a aposta do Oppenheim, mas vamos colocar a sua amor? Pois é. Pois é. E aí vem de novo. O Bradley Cooper tem boas chances. Não tem, não. Ai, que chato. Não tem, não. A gente não tem como ganhar só porque é muito chato. Não, mas ele não vai ganhar errado. Eu acho que ele merecia. Eu acho que a corrida tá entre o Paul Diamante e o Cineamuff, também por conta das premiações. O Paul Diamante levou o Globo de Ouro, o Critics' Choice Award. Cineamuff levou o SAG e o Globo de Ouro. Eu acho que o Cineamuff sai na frente porque ele ganhou o SAG. Mas eu não gosto muito da atuação do Cineamuff. Eu acho bem ok. Eu acho que é ele igual em tudo. Ele se interpretou. Eu acho que o que você falou da Lily Gladstone, ele podia ter feito e ele não conseguiu fazer. Que é fazer uma atuação contida que mostra essa dor desse personagem, que é um personagem que sente culpa pela morte de vários japoneses porque criou a bomba e ele se perde ali no Peaky Blinders. Ele ainda tem realidade da Paula Peaky Blinders. Parece que ele tá assistindo Peaky Blinders. Mas é mesmo. Ai, gente, tadinho. Eu não sinto essa impressão dele atuando que ele sente tanta culpa. Eu não acho não. Ou a personagem aparenta tem, entendeu? Eu acho que o Christopher Nolan faz um trabalho muito melhor de mostrar a culpa que ele sente em sons, cenas, tremores na câmera, do que ele com a própria atuação. Em compensação, o Paul Diamante. Eu gosto da atuação do... Eu gosto da atuação de praticamente todos que estão aqui. Eu não vi o Comandomingo, mas o Bradley Cooper tá bem, o Jeffrey Wright tá bem. Mas eu acho que o Paul Diamante, ele faz uma interpretação muito terna de um professor. E, assim, Os Rejeitados pra mim é tipo um... É tipo um daqueles filmes de Sessão da Tarde que são um pouquinho melhorados. Então eu acho que seria bonitinho ele ganhar. E a cena final dele no filme... Eu não vou contar porque nem todo mundo viu. Mas a cena final dele no filme é uma das coisas mais bonitas do mundo. É ele com... Só ele, o menino, é uma fala. E não é uma palavra muito importante. Ele fala uma fala que é muito... Que sumariza o filme, assim. É muito interessante. Muito bem. Camis, agora eu queria a sua opinião sobre atriz coadjuvante. Eu queria ir pra atriz coadjuvante. Posso, por favor? É, eu ia falar, na verdade, pra você fazer os dois. Porque o nosso tempo tá muito apertado. Eu ia falar, porque a gente tava falando de Oppenheimer. Eu queria falar que essa parada da atuação do Cillian Murphy, comparada com o do Robert Downey Jr., é aí que fica foda. Porque o Robert Downey Jr., pra mim, se sobressaiu nessa questão da atuação, comparada ao dele. É verdade. Enfim, eu tenho várias críticas ao Oppenheimer. Eu só queria deixar isso contado só um pouquinho, porque eu não consegui entender até agora o motivo da... Porque é uma porra daquele filtro preto e branco ser no futuro, e a porra do filtro ter tudo claro no... No passado. No passado. Não faz sentido, é muito confuso. Te faz ficar doida no filme. Eu fiquei abismada. É porque o futuro, Camila, tem menos cores. Não, eu entendi que é pra mostrar a bomba... Tá mais triste. Porque depois da bomba, o mundo ficou menos colorido. Exatamente. Se bobear, é isso. É isso, cara. Nossa, mas aí ia ser muito bobo, né? É. Porque a meu entendimento é porque ele queria mostrar a bomba colorida. Ela é só por isso, entendeu? Talvez. Mas eu acho que essa é a... Ator coadjuvante é a... Você acha que ele vai ganhar? Ele vai... Tá morto. Ou Ryan Gosling. A ator e atriz coadjuvante tá morto. Tá morto. Robert Daniel Jr. A atriz coadjuvante é a Davine Joy Randolph, de Os Rejeitados. Pra mim, Davine Joy Randolph é a melhor atuação entre todas as atuações indicadas. Caralho. Ela faz uma mãe que perde o filho, e é uma das atuações mais doloridas que eu vi muito tempo. Gente, muito triste essas coisas. É, mas eu acho a ator coadjuvante a categoria mais forte. O Sterling Brown tá voando em American Fiction. O Robert De Niro tá excelente, Assassin da Lua das Flores. O... O... O Downey Jr. nem se fala. Ryan Gosling é o ato de Barbie. E o Mark Lúfalo, em Pobre de Criatura, tá maluco. Nossa, gente, sério. Muito bom, velho. Muito bom. É, mas você acha que o Robert De Niro Jr., só pra apontar, ele vai ganhar, tipo, mais porque ele nunca ganhou e vai meio que coroar, tipo, uma carreira que ele teve que não é tão considerada em Hollywood. Eu acho que é mais isso. Eu acho. Ou também pela passão. Mas eu odeio isso, gente. Mas aconteceu isso com... Como é? Recentemente aconteceu isso com... Leonardo DiCaprio. Brad Pitt. Jamie Lee Curtis. Leonardo DiCaprio. Eu acho isso muito besta, muito injusto. Aquela menina, Jessica Chastain. É verdade. Todos eles ganharam um Oscar num filme que não é a melhor atuação deles. Eu acho que essa é uma das melhores atuações do Robert Downey Jr. É. Mas... É porque a carreira dele é desmerecida por... Mas eu tenho uma opinião. Ele deveria ter concorrido por Vingadores Ultimato. Ai, meu Deus. Meu céus. Eu vou concordar. Ah, eu vou concordar. O que que tá acontecendo aí? Dito isso, a América Ferreira não merecia ter sido indicada. A Margot Robbie tinha que entrar. A América Ferreira em Barbie não é uma boa atriz coadjuvante. Obrigado. Eu achei chata. Não, mas ela entrou mais pelo monólogo, né? Vamos lá. Ela entrou por aquele monólogo que é pesado. Com todo respeito, é um monólogo muito ok. Não, mas é um monólogo que você vê uma vez e depois você não vê de novo no filme. Eu achei a Judy Foster em Nia de Massa. Pra mim, ela arrasou. Eu amei esse filme. A Emily Blunt em Oppenheimer tá excelente. Tá boa também, aham. Mas a Davine J. Joy Randolph tá um absurdo. Ai, a gente só falou também... O Ryan Gosling não vai pra Barbie mesmo? Você acha que ele não vai levar? Não tem como. Pelo hype? Você acha que não? Barbie vai levar música. Óbvio, a da Billie Eilish, né? Infelizmente. Que tá aqui, inclusive. Tá aqui. Canção original. Porque eu prefiro que a I'm Just Can ganhe. Porque eu não consigo essa música da Billie Eilish, de verdade. Eu gosto. Desculpa os fãs. O que me dá um pouco de nervoso é que a Billie Eilish vai ter 22 anos, 5 vezes vencedora dos principais... 6 vezes vencedora dos principais Grammys e 2 Oscar. E ela vai chegar lá nas mãos, porque ela é boa. E ela vai chegar lá no palco e você, o que ela vai falar, ela vai falar, eu não merecia ter errado isso. Eu não merecia isso, eu sou montadinha. Toda vez. Véi, como vocês são chatos. Exato, sério. Não, mas é isso. Rodaire, quando a gente voltar aqui, eu vou te provar. Nossa, isso é verdade, a Billie Eilish. Eu vou te provar. Se a Billie Eilish perder, tu vem vestida de Billie Eilish, Camila. Tu vem de roupa larga. Você vai colocar três camisetas. É só botar um óculos, né, também. Você vai botar as roupas largas, de quarta e bag. Eu vou botar o seu pai e três camisetas. Gente do céu, o tempo. Vamos pra melhor direção. Agora, aqui é muito técnico. Então, Pedro, o que você acha da direção? Infelizmente, vai dar Christopher Nolan. Qual é o meu ponto com Christopher Nolan? Uma grande direção. Não é a melhor dele. E isso é muito triste. Ele tá ganhando o mesmo prêmio que Jessica Chastain, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. Oppenheimer é uma grande direção? Porque todas as direções do Nolan, tirando o Tenet, que é insuportável, são boas direções. Ah, eu gostei de Tenet. Vem, sempre vocês dois sempre ficam empolgados. Ele é um cara que faz Batman. É. Inclusive, o Cavaleiros das Trevas segue sendo a melhor coisa que eu já fiz. Inclusive, Batman, o Cavaleiros das Trevas é meu filme favorito. Eu não estou falando mal do Nolan, porque eu acho, por exemplo, Batman, o Cavaleiros das Trevas, a origem, Interestelar, três filmes que mereciam mais um Oscar de melhor direção do que esse. E tudo bem, ele fez muito bem a Bomba Atômica. Todo mundo, uau, a Bomba Atômica explodiu. Mas assim, na minha opinião, se fosse... Parabéns, Pedro e Barra, você é a academia, eu daria ou pro Yorgos Lanthimos ou pro Jonathan Glazer. Muito bom, véi. Em Pobres Criaturas tá muito bom. E a Justine Trié de Anatomia de Maquiada está absurda. Mas eu ia no Yorgos Lanthimos, por todo o conjunto da obra em Pobres Criaturas, ou Jonathan Glazer, porque Zona de Interesse é um absurdo de filme. É, eu acho que Zona de Interesse merecia. É verdade. Muito bem. Ah, dito isso, o Martin Scorsese é o Martin Scorsese. Nunca tá fora da corrida. Se ele ganhar, vai todo mundo bater palma, porque realmente ele mereceu. Sabe o que fez? Muito bem. Melhor filme estrangeiro. O único que eu vi foi A Sociedade da Neve. Muito bom. Mas é muito bom. Eu não vi não, não quero ver ninguém esse momento. Mas isso, você sabia que isso é de menos? Eu já sei, mas... Tantas piadas, né, Helena? Tantas piadas. Justo a Helena que é do Daquilo, né? Pois é, que é benigníssimo. É carimbalismo. Pedro, sua opinião sobre o melhor filme estrangeiro? Eu acho que é do Zona de Interesse, mas... Verdade. Mas, assim... Eu acho que não tenho. O Perfect Days é um filme muito bem falado, japonês. Eu assisti, é bom, mas Zona de Interesse é melhor. Dizem que talvez o ator principal merecia mais indicação do que o Comand Domingo, mas eu não vi nenhum dos dois, então eu não posso opinar. Ah, o Comand Domingo eu assisti o Rostinho. Eu achei meio marromelho. É? Bom, mas eu acho que tá entre... Se estiverem entre dois, está entre o Zona de Interesse e a Sociedade da Neve. Eu acho que já é de Zona de Interesse. É. Perfeito. Por que eu falei antes? Tá bom. Camis, você... Você... O quê? Não, pode seguir. Tipo. Eu queria saber sua opinião sobre o melhor roteiro original. Você tem alguma aposta? Só sei que não vai ser maestro, porque, pelo amor de Deus... Eu me mato, eu me mato, entendeu? Eu me mato junto com o anúncio. O Arthur, o Arthur aqui, ó, nosso produtor, deu uma risada, porque ele falou um pouquinho antes de começar. Não gostei de maestro? E a gente tá aqui, ó, descendo a lenha. Ah, eu não acho que seja um filme tão ruim assim, mas é chato. Tipo, pra mim, qualquer filme que tiver com a Anatomia de Maquia da Ronar, ele não merece ganhar, entendeu? Eu acho que vai dar a Anatomia de Maquia. A Anatomia de Maquia da Ronar é muito boa. É, ele merece. Quem tá forte também é Vidas Passadas. É. Mas eu acho que a Anatomia de Maquia... É porque o roteiro é bem... É bem... Ah, mas a Anatomia de Maquia... Mas é que a Anatomia de Maquia da Ronar é um roteiro muito diferente. É muito doido, velhão. Muito bem. Pulamos, então. Temos uma indefinição, caros ouvintes, do Melhor Roteiro Original. Mas a gente daria pra Anatomia de Maquia da Ronar. É. O consenso é esse. Mas vamos agora pra Melhor Roteiro Adaptado, que tem Barbie Oppenheimer. E aí, Pedro? Vai ganhar American Fiction. Você acha? Nossa, eu achei muito ruim. Vai ganhar American Fiction. Por quê? Ele é adaptado de quê? Ele é adaptado de um livro chamado Erased. Ah. Que é... Erased? Não. É de um filme chamado... De um livro chamado... Ah, eu esqueci o nome do livro. Mas é um livro. Ficção americana. É... E o... Mas, então. É... Essa história... Eu acho que a adaptação do roteiro que foi interessante... É porque é interessante muito mais pras academias de... Pras academias de... Roteiro? Não, é. Pra quem vota em roteiro do que pra verdadeiramente... Um roteiro adaptado que atrai público e tal. O roteiro é muito bom. O que importa mais é que ele é um roteiro bem metalinguístico. E o Oscar adora isso. Não, é muito legal. O problema é que o final do filme é tão ruim, mas tão ruim. Microfone, bebê. Ah, eu esqueço. Eu falo baixo. É. É... Uma princesa, uma lady. Delicada. Mas o final é muito ruim. Pra mim, ele literalmente estraga o filme. Eu gosto do final. Eu gosto do final. O que acontece no final, gente? Não vamos contar. Que agonia é essa? Assista o filme. Está na Amazon Prime Video. Muito bem. Agora, trilha sonora original. Vejam só quem brilha aqui. A gente é causando de interesse. Mas tem aqui brilhando... Não, nesse não. Calma, Helena. Helena está nervosa. Trilha sonora original tem Indiana Jones. Que é do John Williams. Pois é. E aí, Pedro? Você aposta no Indiana Jones? Pô... Não. 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 Vou falar? Eu queria que desse. Eu queria que desse Indiana Jones. Ah, eu também. Mas eu acho... Tu não assistiu, né? Poxa, sacanagem. Não, não. Mas eu acho que vão dar pra Oppenheimer. Porque é uma trilha sonora que conversa muito melhor com o som do filme. É de um cara... Se não me engano, a trilha sonora de Oppenheimer é do... Depois eu posso pesquisar. Mas é do... Do mesmo cara que ganhou a trilha sonora com o Pantera Negra. Ludwig Goranson. Então, se for esse mesmo... De Oppenheimer? É. Se for esse mesmo, eu acho que vai dar pra Oppenheimer. Mas eu não acharia estranho darem pra Assassino da Lua das Flores. É verdade. Até porque se... Talvez até... Olha aí, meu caro ouvinte. Como diria meu amigo Ronair. Se aparecer um Oscar esquisito pra Assassino da Lua das Flores, comece a suspeitar que vai dar Emma Stone no melhor atriz. Porque eles vão dar um Oscar só pra o Assassino da Lua das Flores não sair de mão abanando. Eu tô vendo isso acontecer. Porque ano passado eles foram muito criticados porque o Feiburman, do Luiz Spielberg, que saiu sem nada e tava concorrendo a 10 Oscars. Esse ano, Assassino da Lua das Flores tava concorrendo a quantos? 10. Sério. Muito bem. Agora vamos pra um momento muito esperado desse jogo de apostas, que é a melhor canção original. Que tem I'm Just Can, de Barbie. E você queria que desse I'm Just Can? Eu queria. Ele vai cantar, né, Camis? Vai cantar. Temos essa informação confirmada. É ele que canta mesmo? Foi ele. Sei lá, vai. Ele tá dublando. Mas ele não ganhou o Oscar. Pode falar. Ele canta, mas ele não ganha o Oscar. Porque se a música ganha o Oscar, quem ganha é o Mark Ronson, que é o produtor e compositor da música. O Interpest não ganhou. Sim, sim, sim. É verdade. Então todos... Todos apostamos em What I Was Made For, da Billie Eilish. Infelizmente. É, mas eu gostaria de pontuar bem uma coisinha, tá? A American Symphony, que tá concorrendo com It Never Went Away, é uma música do John Batiste, que ganhou já o Grammy de melhor... É verdade. Já é vencedor do Oscar de melhor trilha sonora por Soul. Então talvez a academia faça uma brincadeira aí. Dito isso, Billie Eilish também já ganhou o Grammy e já venceu o Oscar. E saiba, ou ela vai falar que ela é uma coitadinha. Ah, eu sou tão gostada. Saiba, ela vai fazer. Eu não merecia isso. Pedro, eu queria que você fizesse a gentileza de ler o nome da trilha do filme Assassino da Lua das Coisas, por favor. Só pra gente, né, mudar um pouco aqui a locução. What is it? A song for my people. Ah, essa música vai ser cantada por verdadeiros indígenas da Etnia Osage no Oscar. Muito bem. E por fim? Por fim, melhor animação em longa-metragem. É, gente. Aqui que eu vou arrancar meus cabis, tá? Véi, porque... Camis, podemos começar com você. Véi, eu assisti o Homem-Aranha no universo recentemente, porque eu tava segurando e eu só vi porque ele ia estar no Oscar, porque senão eu não tinha visto, gente, porque eu queria segurar pra acontecer essa parte 2, porque eu sabia que ia terminar uma merda. E... Mas enfim, eu acho... Eu posso ficar aqui horas falando da animação de Homem-Aranha no universo, porque ela é incrível. Ela é lindíssima. Ela é perfeita. Parece que é tipo assim, eu peguei um quadrinho e dei vida pra ele, assim. Fiz uma mágica e ele tá na vida na minha frente. É muito lindo. Nossa. E a história é maravilhosa. Dito isso, eu amo também a estética de elementos da Disney, mas eu acho que a história é bem fraca, mas a estética é muito bonita também. Eu acho que o Homem-Aranha no universo vai ganhar. Pedro. É, eu tava torcendo pro Homem-Aranha, através do Homem-Aranha verso, disputar o melhor filme. Eu acho um absurdo de animação. E a última animação que disputou o melhor filme foi Toy Story 3, sei lá, 13 anos atrás. Então eu acho que... Então eu acho que, assim, pra mim, é um dos filmes favoritos meus desse Oscar com folga. Só que faz 20 anos que o Miyazaki, que é o criador do estúdio Ghibli, pra quem conhece, que fez As Viagens de Shihiro. Com As Viagens de Shihiro, foi a última vez que ele ganhou um Oscar. Ele ganhou um Oscar com Castelo Animado, As Viagens de Shihiro, e agora tá disputando um Oscar com Menina e a Garça. É a cara do Oscar dar pro Miyazaki. É a cara do Oscar dar pro Miyazaki só pra mostrar que eles, ai, a gente é muito cool, a gente dá pra filme japonês. Mas, Homem-Aranha, através do Aranha verso, ganhou todos os prêmios específicos de animação até agora. Homem-Aranha, através do Aranha verso, só perdeu o Globo de Ouro. E quem ganhou o Globo de Ouro? O Menina e a Garça. Ih, olha aí. Que são dois prêmios que são cheios de opinião. BAFTA e Globo de Ouro, ai, a gente sabe de tudo, vamos dar pro Menina e a Garça. Às vezes o filme é uma bosta, não vi. Às vezes o filme é uma bosta, eles dão. Muito bem. E você, Ronaldo? Eu torço pro… O Ronaldo torce pro gênero de animação ser excluído da Passatela, entendeu? Essa é a torcida dele. Gente, eu não sou muito fã. Gente, como você odeia a animação? Não é que eu odeie, não é que eu odeie. Eu só não sou muito fã, assim, de animação, né? É uma coisa que não tem um apelo, assim, muito grande pra mim. Nossa senhora, como vocês vivem, vocês são chatos. É, falta um pouco de acesso à criança interior de vocês, né? Exato. É, talvez. Nossa, gente. É verdade. O Ronaldo tem cara de que nem chorou em Toy Story 3, né? Deve ter visto. Pedro… Nossa, Toy Story 3 é quase melhor ter chorado. Pedro nos poupou muito dinheiro em terapia, né? É isso. Tu não apetecei aqui. Pra manhã de terapia com o Pedro e Barra, clica aí, ó, aqui embaixo vai ter a playlist dos nossos vídeos, falo várias merdas. Muito bem. É isso. É isso. Agora, caros ouvintes, a mágica vai acontecer, porque a gente vai pular no tempo pra depois do Oscar, e agora vocês vão ver se as nossas apostas estão reais, deram certo, né? Se foram apostas certeiras ou não. Começando pelo Melhor Filme. A few moments later. Pois é, caros ouvintes, Melhor Filme. Como muitas coisas na vida, ganhou o que esperávamos, mas não pelo que torcíamos. O Oppenheimer foi o grande vitorioso, e por isso, nós pulamos no tempo, e nosso querido Pedro e Barra está a caráter, paizão. Eu estou a caráter, estou vestido de pick-blinder, porque eu estou o puto da vida. Eu não tô maluco. Eu tô não respeitando o meu amigo do outro, mas eu tenho que estar maluco pra Oppenheimer ganhar esse Oscar. Ó, agora também... Abre a munição, vai. Ó, se o Oppenheimer ganhar o Oscar, eu faço um episódio aqui no CIPA todo, olhando pra cá, assim, ó. Todo falando com vocês assim, olhando por nada. O nosso maior vai amar. O maior vai amar. E aqui atrás vai estar escrito, Oppenheimer. Vocês só vão ver a Oppenheimer. Eu vou compor isso aí com a máscara do Cinemã, que é atrás da cabeça. Juro por Deus. Não tem como... Promessa é dívida, Pedro. Promessa é dívida. Fique guardado. Agora sim. Promessa é dívida. Ia fazer todo de costas, mas aí veio a ideia de ouvir de Peaky Blinders. Então, aqui, ó. Boininha. Sobretudo... Vou levantar. Vou levantar. Pera aí. Joga na... É isso. Ó. A caráter. Rondali, você conhece o Peaky Blinders? Eu não conheço muito bem, mas eu... Entendou a referência. Eu tô entendendo. Eu fui bem? Eu fui bem de Peaky Blinders, gente? Eu... A gente entendeu. Muito bem, caros ouvintes. É... O Oscar acabou de acontecer. A gente tinha começado, né? Na... Antes da cerimônia. E agora a gente volta pra fechar aí com os ganhadores real oficial. Uhum. A grande estrela da noite foi o Oppenheimer. Sete Oscars. Das três indicações. Ou seja, não foi uma unanimidade, né? Não. Definitivamente não foi recordista, graças a Deus. Tinha gente falando que ele poderia levar 11. Pois é. Graças a Deus, não foi. Pois é. Infelizmente, algumas coisas não são da forma como a gente espera, né, Camila? Tipo o Assassino da Luta das Flores sair sem nada. Pois é. Muito triste. Os rejeitados sair sem melhor ator. Temos algumas coisas aqui que eu não gostei muito. É. Muito bem. Então, vamos lá pra nossa brevíssima análise dos grandes ganhadores. Como falamos, Oppenheimer ganhou o melhor filme. Mas, não só isso, também ganhou como o melhor... O Cillian Murphy de Oppenheimer ganhou como o melhor ator. O que você achou disso, Camis? Eu fiquei bem surpresa, porque eu vi muita gente falando do Paul Diamante, né? A gente mesmo comentou. E eu fiquei esperando que falassem dele, porque quanto mais eu pensava na atuação do Cillian Murphy, mais eu concordava com todo mundo que falava que ele não merecia, entendeu? Eu acho a atuação do Cillian Murphy... Cara, eu acho que Oppenheimer não em todo. A maioria dos prêmios que ele ganhou, ele ganhou porque ele tentou ganhar o Oscar. Foi um filme que parecia que estava sendo feito pro Oscar. Então, tem algumas coisas na atuação do Cillian Murphy que a academia ama. Essa coisa do homem atormentado pela própria culpa. A questão de... Ah, ele chora, mas ele chora em silêncio e descem as lágrimas. Sabe? São umas breguiças que o Oscar ama. Que é a mesma breguiça da Cary Mulligan em Maestro, que não ganhou. Mas, porque se tu não tivesse Oppenheimer, ele tinha levado tudo. Eu tenho pra mim. É. Porque tava na cartilha todinha, Maestro. É, muito bem. Eu só queria pontuar. Que saiu sem nada. Que saiu sem nada. Glória a Deus, divinamente. Obrigada a Deus. É celebrada. Um dos pequenos e poucos acertos da Academícia. É, eu quero lembrar que apesar de vocês não terem gostado do Cillian Murphy como melhor ator, ele foi o único que foi ovacionado durante a cerimônia. As pessoas levantaram. Eu não passei atenção na hora. A Davini também, a galera. É verdade. A Davini... Então, o segundo que foi ovacionado, né? Então, aí existe uma ruptura do que vocês estão falando e do que... Que Hollywood, eu acho. Não, o Hollywood votou nele no SAG também. Os atores amam a atuação dele. Ele venceu o sindicato dos atores. Mas é aquela coisa, cara. Ele fez um filme pra Hollywood. Cara, eu vi uma crítica no Twitter. Eu não vou lembrar o Twitter que mandou essa crítica. Mas isso é muito importante pontuar. O Miyazaki ganhou a melhor animação. A gente vai chegar nisso. Com o Menino e a Garça. E o Miyazaki não foi lá buscar o prêmio. Ele não tava lá. Por que ele não foi lá buscar o prêmio? Por quê? Como que em uma noite em que o filme do cara que criou a bomba, que destruiu Hiroshima e Nagasaki, um japonês ia lá receber um prêmio? É verdade. Certíssimo ele. A mesma premiação dá um prêmio pra Oppenheimer, que é um filme sobre o criador da bomba atômica. E Godzilla Minus One, que é um filme que justamente critica a forma como destruíram o Japão durante a guerra. Tudo bem que Godzilla Minus One ganha melhores efeitos visuais. E é até bem interessante, porque é um filme de 20 milhões de dólares que ganhou de Guardiões da Galáxia, que custou quase 200 milhões de dólares. Mas a questão é, é muito contraditório. E foi até a análise, vai estar aqui embaixo a análise que eu fiz sobre o Oscar desse ano, que o Ronayri até me ajudou a chegar ao texto final. Nessa análise eu falo que o Oscar é muito contraditório. Ele dá pros prêmios que importam, pra o que importa, que é melhor filme, melhor ator, melhor atriz, ele dá prêmios seguros, que todo mundo gosta, que todo mundo aprecia. E pros prêmios que não importam muito, entre aspas, como melhor animação, melhor trilha sonora, efeitos visuais, aí eles dão pro ousado. A trilha sonora de Oppenheimer merecia o Oscar. Era uma trilha sonora ousada, diferente, e que mudou a história do filme. Ué, mas você tinha falado que a animação mais ousada era Homem-Aranha ou Homem-Aranha? Ih, te peguei no pulo. Não, mas Homem-Aranha fez 680 milhões de dólares. Menina Gassa fez menos de 100. Entende? É ousado você dar pra uma animação menos popular. Agora, você dar pra um filme menos popular, você dar um Oscar de melhor filme pra zona de interesse, é um ousadinho do tamanho do mundo. Pra anatomia de uma queda, pra vidas passadas, sabe? Até pro Pobres Criaturas, que fez 100 milhões, Pobres Criaturas fez 100 milhões de dólares, que é um nono do que Oppenheimer fez na bilheteria. É, porque, como já diria Ryan Gosling, surfou na onda de Barbie o verão inteiro e ganhou tudo por causa disso. Exatamente. Assine embaixo. Muito bem. Vamos pra próxima. Eu tenho uma coisa pra falar, mas eu acho que a gente pode falar depois sobre Oppenheimer. Mas agora a gente tem de ir pra próxima categoria, que também perdeu a atriz, como melhor atriz, né? A pessoa pela qual estávamos torcendo foi Lily Gladstone, a nossa, talvez, única unanimidade aqui na mesa, né? Lily não levou o prêmio. Uhum. Quem levou foi Emma Stone, por Pobres Criaturas. E, diga essa passagem, é merecida. Era uma categoria muito difícil essa. Quando elas foram chamadas no palco, tava tendo toda aquela questão de, tipo, as atrizes passadas que já tinham ganhado, entregando e falando delas, eu percebi assim, olhei a categoria e falei, caraca. É uma categoria que, tipo assim, dependendo do ano, uma podia ganhar, a outra podia ganhar, dependendo do que estivesse concorrendo. Não dava pra dar qualquer um desse. É, qualquer uma delas tava muito bem no papel. E, assim, quando o Pedro falou assim, ah, o Oscar, é muito a cara do Oscar dar o prêmio pra Lily Gladstone, pra ser uma mulher indígena. Eu fiquei assim, é muito a cara deles não dar, justamente por causa disso também. Também, né? Então, eu fiquei bem decepcionada, não é nem a palavra. Porque eu também tinha uma parte de mim que tava torcendo pra Emma Stone. Eu tava meio nessa dualidade. Eu ia ficar triste e feliz sempre, de qualquer forma. Se uma ganhasse, se a outra ganhasse. Mas... Eu acho que, em quesito, a atuação que o Oscar gosta, que é a mesma coisa do cinema, a Emma Stone faz uma coisa mais interessante. Uhum. Que é, a Emma Stone carrega o filme sozinha. Tudo bem, o Mark Ruffalo tá muito bem, o William Dafoe tá muito bem, o Rami e o Seth tá muito bem, mas ela carrega o filme sozinha, completamente sozinha. Sim. O filme é dela, as melhores falas são dela, os melhores momentos são dela, o maior tempo de câmera dela. O caso da Lily Gladstone é que ela puxa o filme pra ela. Ela é o grande destaque do filme. Uhum. Mas ela não carrega o filme sozinha. O filme tem uma grande atuação do Leonardo DiCaprio, que ficou de fora, mas que tem que ser lembrado. Você tem o Robert De Niro, que também estava concorrendo e perdeu. Sim. Sabe? Eu acho que... Mas a Lily Gladstone, ela merecia por ser, na minha opinião, por ser uma atuação mais complexa e pequena. Uhum. Eu acho que dependendo... O que a Emma Stone fez é muito difícil, mas o que a Lily Gladstone fez como estreante... Sim. É extremamente difícil. É uma atuação muito pequena. Ela não precisa de um momento olhando pra câmera, e chorando e sofrendo que nem o Oppenheimer. Ela mostra esse sofrimento num silêncio, num respiro. É muito bonito, gente. Nossa, é muito bonito. É muito bonito. Eu só queria abrir um parênteses, gente, que a gente está aqui no estúdio, né? E aí as pessoas estão passando e olhando pro Pedro e provavelmente se perguntando, meu Deus, quem é esse diretor londrino que está sendo convidado hoje do podcast? É... Bom, mas tudo bem. Uhum. Agora temos de falar de... Bom, acho que nem precisamos falar muito de ator coadjuvante, né? Ganhou o Robert Downey Jr., como todo mundo podia, enfim, imaginar. Mas a atriz coadjuvante, né, Pedro? Ganhou a Davine. Você também tinha apostado nela. É. Então não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa. E eu acho que... Eu falei, eu acho que na primeira metade, que pra mim é a melhor atuação das vencedoras. Uhum. Ela tá voando... É, porque o meu melhor é a Emily Blunt ganhar também, meio que numa onda de todo mundo do Oppenheimer. De todo mundo do Oppenheimer. Mas eu acho que é justo e eu acho que é legal também, porque ela é a única daqui que é estreante como indicada a ganhar. Ah não, o Cecilia Murphy também. Mas ela é a única estreante, tipo assim, que não tinha uma grande carreira antes de ganhar esse Oscar. Todos os outros, tirando a Emma Stone, ganhou o segundo Oscar. Mas Robert Downey Jr. e Cecilia Murphy já tinham uma carreira muito bem consolidada antes. E ela, eu acho que vai... O Oscar vai gerar verdadeiramente algo... Algo pra carreira dela. Um a mais pra carreira dela. Mais papéis, mais produções, mais convites. Enfim. E só pra contar também que a gente... Só pra pincelar, que eu já vi pelo Twitter que a Lee Gladstone tá sendo indicada, tá sendo contada por outros papéis. Então eu espero que, pelo menos essa visibilidade dela aqui... Só pra puxar, porque a gente falou, né? Dela, talvez, dela não ter ganhado, mas... Que ela pode... Colher frutos disso também, dessa atuação. É, e pega pro lado dela. A Lee Gladstone foi a terceira indígena a ser indicada. A primeira foi uma indígena... Eu esqueci o nome. Ela foi indicada pelo filme Encantadora de Baleias. É uma indígena australiana. Ela foi indicada com 14 anos. A segunda foi a Elites Aparicio, que é mexicana. Uhum. A Lee Gladstone foi a única indígena norte-americana indicada pro Oscar. Uhum. O fato dela ser norte-americana vai abrir mais portas pra ela do que, por exemplo, pra Elites Aparicio, que inclusive já participou até de um álbum do Nat Roots. Uhum. Mas... Engraçado, né? Interessante. Mas... Eu ainda acho que a gente tem que olhar com calma isso. Porque se ela ficar sendo chamada pra fazer coadjuvante em filme... Em filme da Marvel, não é uma carreira que ela tava esperando, sabe? Sim. Acho que é isso. Não é? Nós estamos fãs do... A gente ama ela, mas... O Ronairinho. Ai, ai. Coadjuvante de filme da Marvel, normalmente, tipo assim... Um em cada um milhão é um Tom Hiddleston da vida. É. Exatamente. Tem uma série própria. Exato. Agora, talvez, bom, pelo menos da minha parte, eu acho que Christopher Nolan tem ganhado como melhor diretor por Oppenheimer foi uma surpresa. Eu estava apostando no Martin Scorsese. Eu tinha certeza que tá no... E na grande carreira que o Martin Scorsese tem, aparentemente não. Só tem um Oscar, né? É verdade. Só tem um Oscar. Pra vocês verem. Injustiçado. Iiii. Bom, o que vocês acharam, Carlos? No meu coração eu tava torcendo pra... Píro de Pobre de Priatura. Desculpa, gente. Yogos Mantimos. Obrigada. Yogos Mantimos. Eu não ia saber nunca falar o nome dele. Eu tava torcendo muito porque é uma direção muito... Cara, eu não sei explicar o que eu tive com esse filme. Porque eu fiquei muito maravilhada com ele. Claro que é um filme que fala muito sobre a mulher, então eu acho que eu me conectei muito com ele. E... É isso. A direção dele pra mim é maravilhosa. Eu tava secretamente torcendo por ele, mas eu sabia que o Donald ia ganhar. Inclusive eu fiquei tipo assim... Fala, vai, chato, fala. Gente, eu tava muito apostando no Marte Escocese. Eu estava torcendo pro Jonathan Glazer, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Uhum. Eu queria que ele ganhasse a melhor direção também por zona de interesse. Foi de longe o filme desses cinco indicados a melhor direção que eu mais gostei. É... Eu acho que a Justine Trier também fez um grande trabalho em anatomia de maquiagem. Uhum. Mas o Christopher Nolan, ele ganha aquele Oscar que é Parabéns, Conjunto da Obra. Sim. É o mesmo Oscar que ganhou Leonardo DiCaprio, que ganhou aquela... Como é o nome dela? É... Que ganhou a... Que fez... Que ganhou o Oscar de melhor atriz, Ruiva. Ah, é? Ah, meu Deus. Eu sei quem você tá falando, mas eu esqueci o nome dela. Daqui a pouco a gente leva, daqui a pouco a gente leva. É o Jessica Chastain. É o mesmo Oscar que ganhou a Jessica Chastain e o mesmo Oscar que ganhou o Brad Pitt. Não é o melhor trabalho da carreira dele, definitivamente. Mas é um trabalho muito bem feito. É. Num ano que esse trabalho deu a sorte de a academia gostar dele mais do que dos outros, porque não necessariamente é o melhor. E surfar na onda de Barbie, sim. Surfou na onda de Barbie, teve mais votante. E ele ganha um conjunto da obra. Sim. O Nolan merecia ter um Oscar. Talvez não por Oppenheimer. Eu acho que ele perdeu o Oscar pro Tom Hopper, quando o Tom Hopper estava com o discurso do rei e ele estava com a origem. Talvez tenha sido uma grande injustiça. E agora a academia pratica uma outra injustiça aí pra o Nolan levar um... É. Eu também não sei. Ah, cara. O Christopher não é legal, mas não sei se é o momento. Eu adoro os filmes dele, mas... O Ben Haim. Desde que ele foi pra essa onda de guerra, me perdeu muito. Dunkirk é chato, Oppenheimer é chato. Muito bem. Bom, acho que a gente pode falar um pouco sobre agora... As canções, né? Dar um pulinho aqui. Vamos dar uma agitada, gente? Porque logo depois... Infelizmente, na verdade. Eu tô feliz por quê? Porque eu não gostei. Logo depois que o Ryan Gosling, pra quem assistiu a cerimônia, né? Tu já sabe, mas pra quem não assistiu, o Ryan Gosling subiu ao palco pra cantar I'm Just Can, que é uma música que tava concorrendo na melhor canção original. Exato. Ele deu um show, eu acho que foi pra mim a melhor parte da cerimônia. Foi muito bom. Ele roubou muito a cena, cara. Foi essa e o John Cena peladão apresentando o melhor figurino. Foi fantástico. Foi muito bom, véi. Logo depois que o Ryan Gosling subiu ao palco pra cantar a música pela qual ele estava concorrendo ao Oscar, ganhou outra música que foi a What I Was Made For. Olha que reflexivo. Olha, olha. Que reflexivo, gente. Pronounciência. Da Billie Eilish. E adivinha o que ela fez? Adivinha o que ela fez, Onayri? O que, Camis, que ela fez? Ai, eu sou uma tadinha. Ai, eu não mereço. Eu não mereço. Por que eu recebi esse prêmio? Que chatice, velho. Nada contra, Billie Eilish. Você que tá assistindo a gente, muito obrigado aí. Mas... Cara, senhora. Tipo assim... Se você não acha que o seu trabalho merece, não indique ele pro Oscar. Acabou. Segue a vida. Vai todo mundo ser feliz. Mas eu achei muito, eu achei muito emblemático ele subir no palco no exato segundo que I Just Can't tinha sido performado. Ovacionado. Ainda tinha os papeizinhos rosas no palco. E a Billie Eilish lá é a gente. A minha música triste ganhou. A música triste ganhou, exatamente. Mas, cara... A tristeza venceu da alegria nessa. Faz parte. Tipo, todas as performances foram muito bonitas, assim. Inclusive da Billie Eilish. É, é porque eu acho que as performances da Billie Eilish e do Phineas, que é o irmão dela. E elas são sempre muito parecidas. Tipo, eu entendo que é uma música triste. Muito sussurrada, né? Óbvio. Mas... A gente tava na... A gente tava... Perdão, vou tentar trabalhar. Mas foi muito bom. A gente tava na redação, eu e o Ionair. Cobrindo o Oscar. Aí eu falei... A Billie Eilish subiu no palco. Aí o Ionair aumentou. Aí quando o Ionair aumentou, ele falou... Não, ficou muito alto. Aí ele abaixou. Logo que ele abaixou, ele falou... Se bem que eu não precisava ter abaixado, ela sussurra, né? É, gente. Mas é isso. Tipo, eu achei a performance, tipo, num contexto assim. Todas as outras foram muito mais pra cima. A dela é sempre aquilo lá, assim mesmo. Segue a linha da música. A música é muito bonita, não vou tirar nem pôr. Mas eu, particularmente, não lembro quando ela toca no filme. Então, tipo... Nossa, é numa das cenas mais bonitas do filme. Qual que é a cena que eu toco? É quando tá tudo branco. Ah, tá bom. Lembrei. É bem bonita essa cena que aparece a criadora de barra. Ah, sim. Tá bom. Mas enfim... Enfim, I'm Just Can... Enfim. É, eu acho I'm Just Can uma música mais legal. Mas eu nunca tinha visto uma música de piadinha. Já tiveram outras músicas de piadinha indicadas ao Oscar. Que foi o caso da música do Lego e tal. Mas eu nunca tinha visto ganhar. Eu imaginava que não ia ganhar. Tava a cara da Billie Eilish. E Billie Eilish se torna a primeira duas vezes... Ah, não. A duas vezes vencedora do Oscar mais nova da história. Com 22 anos. Ela tem cinco Grammys dos principais. Dois Oscars. Essa menina... E ela não merece nunca nada. Porque se não, ela não merece. É. Ela é uma grande geração. Mas ela acha que não merece nunca nada. Eu acho que isso é um trabalho para a psicóloga dela. E pra equipe dela, né, também. Grande beijo você aí, psicóloga da Billie Eilish, que tá assistindo a gente também. Muito bem. Agora a última categoria que a gente vai se atentar aqui um pouco. É o que o Pedro já comentou. Que eu acho que merece atenção. Que foi o menino e a garça ganhando como melhor animação. O Ronay, ele tá felizaço com essa categoria. É claro, porque o Homem-Aranha não ganhou. Porque ele quer falar mal super-herói. Eu... Cara, eu gostei... Assim... Eu achei, assim... Eu não tava entendendo porque que ele não tinha ido. Agora vocês explicaram. Uhum. Mas eu não sei. Você ainda acha que o Homem-Aranha merece mais, Pedro? Então, eu acho... O criador falou disso no Twitter. Vocês viram a treta que rolou? Que ele ficou, tipo, roubado. Roubado. Os bastidores, Camila. É, foi o Chris Lloyd. Polêmica, polêmica, polêmica. É. Falou que foi roubado. Acabou. Gente... O que que você acha, Pedro? Eu acho que eu cantei essa bola também aqui no último, em que eu falei que era mais fácil dar pro... Era melhor dar para o Miyazaki agora, que tá fazendo 20 anos. Fazendo 20 anos do último Oscar dele, por A Viagem de Chihiro. Uhum. E tá... E... E tá dizendo que esse é o último filme dele. Uhum. É um filme que faz referência... Eu ainda não pude ver, mas pelo que eu li sobre o filme, ele faz referência aos outros trabalhos da carreira do Miyazaki. O Miyazaki é um figurão da indústria. Uhum. Mas eu não acho que foi o filme que foi coroado. Mais uma vez. Assim como não... O Miyazaki foi coroado. A obra do Miyazaki foi coroada. Dê Oscar. Por favor, dê mais Oscars honorários e pare de dar o Oscar do ano pra uma pessoa que vocês querem falar que é bom. Pelo amor de Deus, meu. É verdade. Tipo, Homem-Aranha Através do Aranha Verso é um dos filmes que mais inovou dentro do quesito animação. Ele é um filme que... Existem filmes esse ano que copiaram o estilo de animação de Homem-Aranha no Aranha Verso e que estavam nos pré-indicados, como Tartarugas Ninja. Ou a própria Pixar fez filmes que têm um traço de frame por segundo mais lento por conta de Homem-Aranha. Então, é um filme que chama mais atenção. Tudo bem, é um filme de meio, vai ganhar no terceiro. Vai ganhar no terceiro e tá tudo certo. É. Eu tinha minhas críticas justamente por isso, entendeu? Justamente por ser um filme que para, não acaba. E aí, eu tinha essa meio assim, será que eles vão querer dar pra um filme que é parte 1? Fiquei com essa pulga atrás da orelha. E é por isso que eu não fiquei surpresa. Eu fiquei mais consternada mesmo. Mas não foi surpreendente. Não foi surpreendente. Até quando eles tentaram ser ousados, eles não ousaram de verdade. Eles entregaram pra uma coisa que é claramente uma... Cara, o Miyazaki é um obelisco da indústria. Tipo, todo mundo fala. E aí, no Twitter tá rolando muito esse papo de... Ah, o Oscar está tentando mandar uma... Mandar uma... Um shade pra cima da indústria dos filmes de super-herói. Não, meu amigo. O Oscar ama o Miyazaki. Se o filme fosse do Estúdio Ghibli e não fosse do Miyazaki, ia perder. É porque é o último... Suposto. Suposto o último filme do Miyazaki. Visto que desde Princesa Mononoke, ele fala que é o último filme todo ano. Ele lança o último filme. Mas assim, eu acho que é isso. Mas é sempre assim, né? É sempre assim. Agora ganhou o Oscar, às vezes ele vai falar de verdade. Agora falou. Mas eu não fiquei triste. Eu acho que o Miyazaki merece ter três Oscars. Ele é um dos maiores animadores da história. Foi na semana que a gente perdeu o criador de Dragon Ball. Que também é um grande nome da indústria japonesa que mudou o mundo. Tem inclusive uma menina, uma pessoa que subiu no palco com um... Um... Meu Deus! Um porta-retrato do cara, do criador. Do criador do Dragon Ball. E eu acho que é isso, assim. Foi um grande prêmio pra indústria japonesa também. Porque você tem o Menino e a Garça ganhando. Godzilla Minus One ganhando. Dias Perfeitos sendo indicado. Indicado. Então assim, o Japão tá aí de parabéns. Foi um grande ano pro cinema japonês. Ainda teve Monster, que bateu na trave da indicação. Mas foi muito premiado em Cannes. Então... Muito bem. Bom, é isso. Só falar mais uma coisa um pouquinho rapidinho sobre a cerimônia. Sobre o cachorrinho de anatomia de maquia da ter aparecido. É verdade. Camis, ele foi muito fofo. Ele bateu no balbo. O fake. Vocês viram depois que é fake. Tudo bem. Eu achei que o cachorro era bem treinado. Mas enfim... As minhas melhores piadas eram... O cachorro falava... Por favor, senhor. Você pode me servir num sachê de ração? Sim. Aí ele... Cachorro, eu sou o Bradley Cooper. Tudo bem, Bradley Cooper. Me serve um sachê de ração. Muito bom. Muito bem. Essa foi a nossa análise aí dos vencedores, né? Falamos um pouco sobre os indicados e agora sobre os vencedores. É... O resumo da história é que a gente não ficou muito... Bom, o Pedro não ficou muito feliz com o Oppenheimer. Óbvio que não. E a gente tá aqui pra honrar a Helena, que não pode estar com a gente no retorno, mas que detestou. Calma, meu. Já vai ser citada. Mas que detestou o Oppenheimer. Ela também não gosta. É... E... Mas eu não fiquei tão triste pro Oppenheimer. Você detestou, Camis, o Oppenheimer ter vencido? Não. Sim, não. Talvez. Não sei. Eu acho que ele tem o mérito dele. Na ordem dos seus filmes. Ele tá lá no último, assim. Eu acho que é meio vanilla. Sabe? Meio dá pro que é seguro demais. Quando você parar pra pensar, nossa, o Oscar de 24, quem ganhou? Você vai ficar, tipo assim, vai passar na cerimônia e não vai lembrar muito, entendeu? Ah, sim, gente. Uma coisa muito importante que eu queria falar sobre o Oppenheimer ter ganhado é que a gente tem de pensar que o Oscar nada mais é do que um conjunto de pessoas que votam, né? Sim. Quem vence mais, ganha. Uhum. E aí, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria são norte-americanos. Sim. E a gente tem de pensar que o Oppenheimer é uma história que exalta os Estados Unidos. Sim, total. Eu vi um tweet muito bom que era, se botarem três horas da bandeira norte-americana na tela... Ele vai vencer o Oscar. É isso, cara. A gente tem de refletir sobre isso também. Preguiça, né? Faz diferença. O bagulho é boicotar o Oscar. Não, 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 não. Aí também não. Aí também não. Muito bem. Muito obrigado, caros ouvintes, pela presença. Eu queria agradecer em espírito a Helena Dornelas, que não pôde estar conosco hoje. Grande, Helena. Foi um dia muito atribulado, mas ela está em nossos corações. Corações. A sempre. É. E obrigado, Pedro, também pelo seu comprometimento. Cumpriu, tá vendo? Toda vez que ele fizer promessa, agora ele vai cumprir. É, isso aí. Mas, ó, mas eu queria dizer que... Dona Camila falou que ia vir de Billie Eilish. Eu tô de verde em remédio pensando no gol cabelo dela, quando ela usava verde. Ah, tá bom. Você viu, né? Vai ter que vir um episódiozinho de Billie Eilish, vestida de Billie Eilish. Que nem um quarterback. Nem ferrando. Sim. Nem tortura. Não vira ele. Obrigada. É... Obrigado, Camis, Camila Germano, pela presença também. Obrigado ao nosso produtor, que tá ali muito quietinho. É... Então é isso. Muito obrigado novamente a todos. Comenta aí pra gente o que você achou do Oscar, que no capítulo que vem a gente vai ler. É isso. Muito obrigado. Se falar bem de Oppenheim, a gente não lê, não. É. A gente vai banir o Ronay de falar desse. Tá bom também. Se bem que o Ronay... O Ronay é fã, o Ronay é fã. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tudo de bom. Tchau. Tchau.